Uma saudação aos companheiros ativos, aposentados, pensionistas, sistema Petrobras, trabalhadores terceirizados, trabalhadores das empresas privadas de petróleo e os companheiros filiados ao Sindipeto Bahia. Estamos aqui hoje convocando a todos e a todas para o segundo congresso do Sindipeto Bahia que ocorrerá a partir do dia 18 de maio, no sábado e no dia 19 de maio, no Hotel Vila Mar, em Amaralina. Contamos com a presença de todos os associados, os mais de 9.600 companheiros e companheiras associados ao Sindipeto Bahia, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Participe do nosso segundo congresso. Minhas camaradas, minhas camaradas, mais uma vez eu reforço e convido a todos a vir participar, tenha fortalecido o Sindicato. Sua participação vai ser muito importante neste segundo congresso regional dos petroleiros da Bahia. Estão todos convidados e sua presença vai ser muito importante. E fique ligado, as inscrições para os delegados terminam no dia 30 de abril. As inscrições das teses até 7 de maio e até 16 de maio a eleição para os delegados que se inscreveram até o dia 30 de abril. Participe e fortaleça o novo Sindipeto Bahia. Participe e fortaleça o novo Sindipeto Bahia.